Mano, agora a parada foi longe demais. A Valve acaba de banir o inventário de um ex-proplayer de CSGO. O nome dele é Crystal. Inclusive, ele é campeão, ele foi campeão da DreamHack de 2018. É um proplayer já que tem uma história no CSGO, já é aposentado. E hoje ele é coach assistente da Bad News Eagle. É um time gigante no cenário competitivo de CSGO. Crystal ou Kevin, como é o nome dele, alguns dias atrás, tweetou. Minha conta da Steam acaba de receber Community Ban, LOL. E ele cita ali, ó. Essa conta foi trancada por postar ou avaliar positivamente conteúdo suspeito na Steam. E aí ele tweetou ali. Alguém pode me ajudar? Que porra é essa? Eu nunca cliquei em botão de up nenhum e eu não posto nada na Steam também. Bom, galera, já recomendou ele ali a entrar em contato com o suporte da Steam. Que provavelmente podia ter sido um ban automático, de acordo com o Ra CSGO. Que é um colecionador conhecido aí da comunidade. E baseado na atividade da Steam ou dos comentários do Crystal. Ele tomou banho. Tomou banho. Sim, toma banho. E bom, se você tem assistido aos vídeos recentes do canal. Porra, todo dia tem gente sendo banida, cara. Ontem um perfil de 770 mil reais em skins banidos aqui. Eu estou acompanhando diariamente as contas com grana que estão registradas aí em database. Que estão tomando banimento. E todo dia a Valve tá banindo pelo menos um milhão de reais em skins, cara. Onde vai parar isso? Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial. E também 30% de bônus na hora de comprar skins. E também 30% de bônus na sua primeira trade de skins. Pois bem, aparentemente tem duas formas, então, da Steam categorizar alguém como um scammer, né? A primeira forma seria você vir no perfil de alguém e comentar algo suspeito. E aparentemente, sei lá, a segunda coisa errada é você vir no perfil de alguém e clicar nesse botãozinho de joinha. Que porra tá acontecendo, cara? Pois bem, logo após algumas horas desse acontecimento, o ex-proplayer tuitou que o sticker dele tava dobrando de preço depois dele ter sido banido. E isso realmente tava acontecendo com alguns stickers dele, tá? Inclusive ele tem stickers caros, né? Como esse dourado de Krakow 2017, que é o sticker mais caro dele. Bom, calma lá. Não pensem que vale a pena você sair correndo no mercado da Steam e pegar uns adesivos desse. Porque não vai subir o preço, tá? Se o preço desses adesivos já tava meio que estável, desde que ele tinha se aposentado, subido aí gradativamente junto com os outros stickers. Eu acho que não leva a acontecer nada demais, até porque a gente já pode ver aqui. Esse é o perfil da Steam dele e o ban já foi removido, né? Senão o inventário estaria privado, porque Community Ban força o seu inventário a ficar privado. E ele já tem aqui todas as skinsinhas. Podemos ver que é um inventário de quase 150 mil reais, né? Tá indicando aqui na minha extensão 27 mil dólares sem incluir patterns raros, stickers, overpay. Mas de qualquer forma, imagina seu inventário de, porra, quase 200 mil reais ser banido. E você sendo um ex-proplayer, coach de time grande, campeão no passado de campeonato CSGO, porra. Isso já tá passando dos limites, cara. Olha isso, várias skins lindas. Eu acho que isso não pode continuar acontecendo, cara. Esses banimentos automáticos estão detirando todo mundo maluco. E o Crystal, ele é um ex-proplayer, ele tem os seus contatos. Ele é um cara que conseguiu reverter o ban dele de uma forma rápida. Ele tweetou ali, logo depois, um dia ou outro, que o ban tinha sido revertido, que ele não ia precisar vender a casa dele e... Bom, ele ficou banido apenas 12 horas. Foi muito pouco, na minha opinião. Porque a gente tá vendo pessoas aí sendo banidas, ficando uma semana banidas, depois recuperando suas contas. Outras pessoas nem conseguem recuperar. Mais cedo eu vi um tweet do Dutra, que é um colecionador de skins CSGO brasileiro. E ele também foi banido, cara. Ele foi banido no dia 24. Olha só como é que fica, né? Fica escrito ali, o seu perfil tá sendo forçado a ficar privado, de acordo com o Community Band, a sua conta. Ele ficou puto aqui. Falou, ó, incompetência da Steam finalmente chegou em mim. Espero que resolvam logo. Eu ficaria 10 vezes mais puto no lugar dele. E ainda bem que ele foi desbanido, cara. Rapidamente, tá? Se passou apenas um dia e ele postou, inclusive, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. O jeito que ele mandou o ticket ali, ó. Hello, aparentemente, eu fui banido porque eu deixei uma mensagem no perfil desse cara. Com o texto, ele vendeu a faca pra mim. Muito barato, por erro. E eu pedi pelo trade link dele pra que eu pudesse dar algumas skins de volta pra minimizar a perda dele. O Dutra tava sendo um cara super gente boa, mano. E, basicamente, ele termina respondendo que vocês, né, a Valve, estão me deixando com medo de enviar mensagem para outras pessoas. E eu estou sentindo o mesmo medo. Tanto que eu comentei num dos tweets do Dutra que eu nunca mais vou comentar e extingir ninguém, cara. Não vou dar assinatura. Não vou conversar com ninguém. Não quero nem usar este indireito. Porque olha a mensagem, né, que a Valve dá. Olá, obrigado por deixar a gente sabendo desse assunto. Vamos tentar te ajudar. O nosso sistema considerou esse conteúdo como suspeito. Deu um flag no conteúdo dele, algo automático. O que resultou em um moderador travando a sua conta para garantir que o dono conseguisse recuperar a skin, né, a faca. E aí nós verificamos que você é o dono e conseguimos restaurar a conta. Ou seja, imaginaram que o Dutra estava sendo hackeado. Que a conta dele não estava com o dono original, né. Puta que pariu. E aí ele terminou falando, né. Desculpa que a sua conta foi, por engano, banida. Porra, velho. Que sacanagem, cara. Que sacanagem. Tá todo mundo sendo banido e não consegue fazer nada, cara. A não ser ficar abrindo um tiquetezinho e banido de forma automática. Bom, o que eu posso dizer aqui, finalizando, para você que está com medo de usar a skin, com medo de comprar, vender skins, conversar com as outras pessoas. A princípio, eu não mandaria mensagem no perfil de ninguém, tá. Naquela aba de mensagem, não colocaria mensagem no perfil de ninguém. Não votaria com o dedinho no like em artwork nenhuma. Nem na opcina na Steam, nem em lugar nenhum. Nem na própria Steam. Tipo, porque tem essa parte aqui do workshop, né. Que você pode ver conteúdo. Porque a gente está falando de banimentos, tá. Comunidade em massa. Não é VAC ban, tá. Então, não tem nada a ver com o CSGO. Não tem nada a ver com algum jogo. E não tem nada a ver com o seu perfil na Steam. Tem a ver com skins de outras pessoas. E você acaba comentando no perfil dela. Ela é uma pessoa que, por engano ou não, tem uma skin roubada no inventário. E aí, a Valve confunde tudo. E automaticamente bane a sua conta na Steam. Pensando se tratar de um Scammer hackeando a sua conta. É um negócio que é sem fim, cara. É um círculo infinito. E parece que isso nunca vai parar de acontecer. Só vai aumentar ao longo do tempo. Então, muito cuidado. Porque, aliado agora com esse novo termo da Steam. Que eles estão aumentando aí os termos contra sites de gambling e tudo mais. O aumento dos bans é inevitável. E a gente tem que só tomar mais cuidado. Eu passei aí pra vocês as dicas do que eu vou usar pra tentar não ser banido. E se você tiver alguma outra dica, deixa aí embaixo nos comentários. Galera, a gente vai se ver no próximo vídeo do canal. Que tem dois vídeos todo dia. Então, ativa as notificações pra não perder nenhum. Um abraço. Falou.